Treinamento calibre 12 na formação de vigilante aqui na introporte Aproia a arma no ombro, primeira a outra mão, põe a munição no bolso A segunda munição você vai carregar a arma apontada lá para frente Encaixa a mão para fazer a transição, gira a arma Aponta lá no alvo número 4, perna esquerda para frente, direita para trás Puxa a telha com força e joga para frente A arma está quente, só põe o álcool na mira Quando o álcool estiver na mira o senhor me avisa Pronto Está pronto? Sim Explode o coração, tira Fogou Ele é para trás Avançou Me protege aí Avançou Avançou Agachou Agachou e agora Tira a outra munição Pega a outra munição Pode ser aí Joga a arma para a mão forte, apontada para o chão Estrava a telha Em pé Vai matar quente Em pé Põe o alvo 2 na mira Explode o coração do 2 Quando estiver pronto só me avisar Pronto Fogo Feira pra trás Finaliza o aby Faca na caveira E waist A Fica Fica below Fica